Meu canto é forte, é a força que se canta com emoção É o vento que embala uma paixão Ou o sonho, fantasia que não quer se acordar Sou um guerreiro, sou da tribe que não é, também quer ser Sou o caboclo obstinado a vencer Elevo a voz aonde o tom alcançar Meu canto vai pelo ar Seguindo as brancas nuvens do sol Que se espalham além do luar Harmonizando os amores de novo Retorna o sentimento do povo O vermelho na arena brilhar E a explosão desse amor vai começar Meu canto é forte, é a força que se canta com emoção É o vento que embala uma paixão Ou o sonho, fantasia que não quer se acordar Sou um guerreiro, sou da tribe que não é, também quer ser Sou o caboclo obstinado a vencer Elevo a voz aonde o tom alcançar Meu canto vai pelo ar Seguindo as brancas nuvens do sol Que se espalham além do luar Harmonizando os amores de novo Retorna o sentimento do povo Pro vermelho na arena brilhar E a explosão desse amor vai começar No meu boi, afaste o coração do sonhador A poesia, beijo, vença, ador Pra exaltar o garantido O meu cantar é pra galera vermelha A gente tá, o mundo vai vibrar Ao festejar o garantido No meu boi, afaste o coração do sonhador A poesia, beijo, vença, ador Pra exaltar o garantido O meu cantar é pra galera vermelha Agitar O mundo vai vibrar Ao festejar o garantido Meu canto é forte É a força que se canta com emoção É o vento que embada na paixão Ou o sonho ou fantasia que não quer se acordar Sou um guerreiro Sou da tribo que não é, também quer ser Sou caboclo destinado pra vencer Elevo a voz aonde o tom alcançar Meu canto vai pelo ar Seguindo as brancas nuvens com o sol Que se espalham além do luar Harmonizando os amores de novo Retorna o sentimento do povo O vermelho na arena brilha E a explosão Esse amor vai começar O meu boi, afaste o coração do sonhador O meu cantar é pra galera vermelha O meu cantar é pra galera vermelha O mundo vai vibrar Ao festejar o garantido